O Neto vai ficar pistola, velho. Quando eu vejo que ele entra, eu falo que eu toco. Fala que ele copiou nós. Fala assim. Não, cara. Ele não foi de Cariana? Foi de Rage. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Morri. Sem escudo. Sem escudo. Sem escudo. Mano, eles tão miados, velho. Eita... Jão, Jão, vaza, vaza. Vaza, vaza. Eita. Jão, vaza. Vaza. Caleia... Valeu. Não. Achei mais de 1, mano. eu to com uma pistolinha mano ai caralho é você mano eles tavam vendo tocadoso aqui cadê tu menor na costinha deles costinha deles cara tá aqui comigo velho quer dizer você vai ver cadê você velho eu tava seguindo mano meu deus seguindo velho o cara tava na minha cola ali vou mandar mensagem ou neto você é cusão hein mano copiou a o nome da minha live ou filho da puta qual é o canal dele mesmo hein é pera ai rick r6 os Eu não sei o nome dele quando eu faço isso Eu não sei o nome dele 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 Escolhe-me Escolhe-me Eu não sei a cerveja Eu não sei o nome dele A CIDADE Eu não sei Mas o exagerado Desde o último Beleza então, vamo ver se ai é durão Ai mano ta dando uma câmera no culo vei, como assim mano? Que isso? Olha vei, ta puxando os pelosinho Arma, eu quero arma Tem cara aqui em Ola, o que eu achei manito Detectou Preciso de ajuda Se tira Tô com duas Mozambique aqui vei, você quer que eu faça o que mano? Alô, alô Tô Nossa, 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 nossa Da onde? Atra de cima Oxão Eu tô deitado Eu tava deitado vei Tinha pra botar no suco vei Ai caraca Você que tá lá na Disney, você tá muito na Disney Mano, eu tava com todos Mozambique vei Ai Mozambique é foda Pô, que carinho que eu compro mano? Fala onde? Você tá com money? Tô com money Quanto? Eu tô com money pra comprar o carinho Sei lá mano, não sei Não sei se eu guardo pra próxima temporada Mas vai demorar a próxima temporada, não vai? Ah, 20 dias Vem cá Compre a Rampart velho Hum? Rampart Ou a Horizon Horizon é bom hein Olha lá, a Vitoriana tem parada sete Uma Ai, caraca Ai, caraca Ai, vamos ganhar essa bosta agora vei Não sei de porquê É Não sei de porquê Eu tô com um Quanto Não sei de porquê Vá emphora Queanda 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 Salve Netinha, suave mano Tu sumiu do mapa, cuzão Copião Caraca mano, mas tem um monte de casa que você vai na minha E você pega tudo que tem aqui Vai tomar mais de soco Tá pagando o IPTU da casa? Tá pagando o IPTU da casa? Não tá Então a casa é de ninguém É do STF Sentinelzinho Passa pro pai Não, sou melhor que tu Ah, beleza E aí, olha o que eu tenho Olha o que eu tenho, senão Foda-se É então Você tem sentinel? Você tem sentinel? Não tem sentinel É, olha ali que eu tenho Essa não tem O que? Escudar um roxão É, ficou calado, né? Caladinho Mano, você viu que a Duda vai começar um canal, velho? Vi, mano Vi, mano Eu achei meio nada a ver, mas... Não, eu tenho certeza que foi a pira do Neto É a pira do Neto, sei Eu também acho um pouco, mano Falar real O Neto chegou nela e falou assim É, queria um canal Do nada Olha que eu tenho, família 301, não é mesmo? É, pô Olha, ainda tá luteado aqui Eu só preciso de uma mochila Ah, não Tá luteado aqui, mano Ah, e você tá aí Vem pra cá, ué Aqui, ó Roxão Pior que eu tô mal longe, meu Segura ele aí Isso, vai Esse aí não fui eu, não? Ou foi você? Não Onde tá? Meta não lá é vindo? Sipa Não Ainda bem que a gente foi muita bosta do aí O cara aqui, João Tô aí Mano Mano João Só vai daí É, bem você, mano Ah, não Se bateu aqui Não se bateu aqui Lixo Deitei o cara aqui, véi Tá atirando O bagulho é louco Não, vem aqui Bora, pastor Você tá louco Tô com uma skin Muita Não Siga na minha skin Pra aí 301 Chega aí Ó Caraca Cheio de espinha, mano Ah, eu sou foda Só foda O jogo falou assim Ah, eu tava uma skin Lendária Pro cara mais foda do Apex Aham Aí deu pra mim Porque tá ligado, né? Olhou aí pra mim e falou Fala aí Que decepção Deixar ele criar uma conta no Apex Caralho Caralho Não é brincando aqui A ceja tá no nosso lado Tô ligado Caraca Agora que eu percebi Que eu tô sem shield Boa Opa, opa Ah, não é você Pra você ver, né? Aqui eu não brinco, não Também não Os caras andam na parede, mano Não Pega, filho Pega, na moral É, ué, mano Eu dou um tiro Se der um tiro Eu mato o cara na hora, filho Então, vamo Fechou Só teorei Só teorei Tô sem um pouco de munição Eu tenho bastante Sem mira Sem porra nenhuma X-OB Hum, brincadeira Chega perto E coisa Mano, ele tá parado velho Bem aqui, ó O Zé 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 Deitei um. Tô chegando, tô chegando. Tem dois. Você deitou de cima ou de baixo? O que serve tinha exportado. Você matou os dois? Não mano, matei um só. Tá deitado, só que eu não sei onde ele tá. Hum. Aqui ó. Tirei o escudo, tirei o escudo. Vem então, ele fugiu. Vem mano, pula. Calma aí mano, eu tô meado. Ixi, já acabou o ult. Fudeu. Cadê você? Tô aqui no meio de uma tubulação muito louco. Atrás do cara. Hehehehe, você achou que ia escapar. Matou o cara? Matei. Ele tava se olhando pro... Ele tava se olhando pros lados. Só que ia fugir. Chegou assim. Hehehehe, motherfucker. Achou que ia fugir do chinês. Não, não, não. Oh, dá um pouco de diminuição. Qual? Laranjinha. Pera aí. Tô aqui. Só tem mais. Nossos itens tá precários, hein. Tô aqui. Ah, só o seu. Tô bem, Julio. De... Não, eu falo de... De bagulho de cura e shield. Mano, eu tô com dois... Os fênixos aqui. Os fênixos aqui. E dois children. Nós precisamos de vida. Eu tô com uma só. Tô saindo. Nossa, tem que dropar armas, viu? Beleza. Vamo? Vamo. Vamo lá, como o carinha falou. Vai para o anel, senão eu vou me matar. Oh, tira o sniper, hein. Opa. Ali, oh. Aqui, oh. Meu amigo. Você ri muito feia, mate. Eu tô sem ir. Cuidado com as costas que ele tava tirando pra cá, ó. Eu tô sem ir. Cuidado com as costas que ele tava tirando pra cá, ó. Eu tô sem ir. Verdade. Isso aqui era uma mira. É só uma mira que eu peço. O cara aqui. Acho que é embaixo. É mesmo. É aqui, ó. Aqui, aqui, ó. Jão. Deitei. Ah, sentinela, né, pai? Tomou dois tiros e não morreu. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara nas nossas costas. Tem cara aqui. Na boca. Nossa, mas roubou minha kill, velho. Carguei a pessoa aqui. Tem cara aqui. O cara... Ah, eu não vou lá voltar pegar os... Ah, é double sentinel, velho. Que isso. Aquele cara lá em cima foi dois tiros só, velho. Não, não, não. No quadril ainda, mano. Nem foi na... Tem cara aqui. Não roxo, velho. Nossa, o cara tá parado. Pode tirar. Ah, tu não vai atirar, não? Nossa, tem 92. Deixa eu dar... Você tem ult? Tem. Não vai. Vou rouxar. Não, John, não. Roux aí, John. Não, pai, só... Deixa eu dar... Ah, ulti. Ulti, ulti. Então, vamos. Fica com o tempo, o... Sem... Com a ulti. Nossa. Boa, John. Matou, boa. Aniquilacion. Achei. Achei a mira braba. Show. Achei a braba. Que esse escudo amarelo? Cura pequena... Ah, não. Ele dá uns bagui, só que eu não sei o que que é. Opa. Opa, vai ganhar, hein? Peguei um kit Fenix. Tem três aqui, amigo. Tô com três, e tá com o ulti. Não, 40% ainda. Tô com um. Tá, eu tenho um edge. Tem um pouco. Vamos lá, nosso bagulho laranja. Certeza? Certeza. A gente vai morrer, mano. Tem 4 esquadrão. Aqui, o cara na minha frente. Sai, 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 sai. Nossa, filha, você tem. Mano, tô muito meado aí. Eles estão com o bagulho roxo. João, tem cara aqui comigo, João. Ah, tirei, tirei. Eu tirei o escudo dos caras lá. Mas não dá pra rushar, João. Tem uns caras aqui na nossa esquerda, João. Não dá pra rushar, João. Os caras estão muito no alto. Eu sei, mano. João, tem negro nessa casa aqui, ó. Peraí, deixa eu meter vidro aqui, porque eu tô na merda. Não dá pra rushar, João. Ai, 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 ai. João, tem um deitado aqui, velho. Nossa, vem fudendo. Ah, mano. O cara lá em cima, velho. Um sentinel, beleza. Ah, meu Deus do céu. Fudeu. Vou cair essa porra aqui ainda. Sabe onde tá meu loot? Os cara tá fightando. Sabe onde tá no loot? Ali, ó. Pra lá. Cara é a minha. Ah, João, o que você tá fazendo aí, João? Ah, velho. Foda-se. Calma aí, calma, calma, calma. Ah, João, foda-se, velho. Foda-se. Ah, toma no seu cu, João, na moral, mano. Ô, mano, eu caio. Ah, velho. Ah, foda-se, velho. Você me revive nem precisa ficar no meu loot me dando cover, né? Cusão. Tô, mano. Tô. Tô, velho. Tô, velho. Tô, velho. Tô, velho. Tô, velho. Deitei em uma Quase, 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 quase E aí mano, quem que eu compro? Peraí Comprou o Horaz, não vai? Horaz não, pera, 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 pera Ah mano, essa parte aí é boa, mano, ela coloca um Uma minigun no meio do lugar, começa a tirar em todo mundo, velho Você que sabe mano, vou arrancar o Horaz A parte é mais pra camping, não? É, tipo isso Comprou o Horaz então Hein caralho? Calma aí mano, é, calma Tem que pensar o que vai ajudar nós na hora, tá ligado? A parte A Watson também é boa, mano, a Watson também é boa, ela recarga a shield Ah, mais ou menos Ela é tanque, né? Ela é tanque E aí? Comprou a ramparty vai A ramparty? É Tá no último círculo lá, a gente tá fudendo aí, toca a metra ladrou lá Prrrrrrrr Tá ligado? Tá ligado Pior que eu não tenho muito skin lá não K Ou jogava mais essa eu vou vazar tá? Que é isso... Vou ter que ir pai Ou jogar mais essa eu vou vazar tá? Duda, sem ela postar vídeo nenhum, já tá com 70 inscritas, velho. Ah, mano. E eu não vou me inscrever não, velho, foda-se. E tá pronto. Foda-se. I'm the Jap Master.